Dorme que é noite Hora de saudade Dorme que é noite Hora de sonhar Dorme que a tristeza está dormindo Dorme enquanto dorme a solidão Dorme em paz, amor Dorme sorrindo Dorme em paz Que a noite é uma canção Dorme em paz A tristeza está dormindo Dorme enquanto dorme a solidão Dorme em paz, amor Dorme sorrindo Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz